Fala, turma! Hoje, para fechar com chave de ouro o nosso curso de template completo com CSS Grid, nós vamos fazer o deploy, a publicação do nosso código online, deixar o nosso site disponível online. Desde já, eu peço a você que esse vídeo estiver te ajudando, me ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aí no canal, isso me ajuda bastante. Deixe aqui nos comentários também se você conseguiu chegar até aqui, se você teve alguma dificuldade, que isso me ajuda a programar os próximos cursos. E me segue aí no Instagram, que lá eu posto todas as novidades aqui do mundo web e mobile. Beleza? Vamos lá então começar aí a publicação dos nossos códigos no nosso site online. Assim que você finalizou seu site, então seu layout já está tudo pronto, já fez aqueles aprimoramentos da última aula, está tudo ok para publicar no ar. Primeiro passo que você tem que fazer é acessar aqui o site registro.br, que é o site que registra os .com.br e outras categorias, e você vai pesquisar aqui, por exemplo, fulano de tal .com.br, o nome do registro que você quer criar. Vai pesquisar primeiramente se ele está disponível. O site aqui do registro.br já vai dizer para você, domínio disponível para registro. Então você vai vir aqui e vai registrar. Você vai ter que construir uma conta e vai registrar o seu .com.br. Se for no cartão de crédito, ele já libera o registro para você imediatamente. No boleto, vai demorar de um a dois dias para esse registro estar disponível aí na sua conta do registro .br. Então beleza, você registrou o seu domínio .com.br e já tem o seu nome no ar. Além de fazer o registro .com.br, .com.net, da sua escolha aí, a gente também vai precisar, pessoal, de uma empresa que mantém o nosso site online. Então nós vamos precisar de um servidor de hospedagem. Como nós, se você estiver trabalhando aí com um site com pouco fluxo de acessos, você pode optar por um servidor compartilhado. Então você vai ter custos muito menores para isso. Caso seja um site com fluxo muito grande, você já vai precisar de um servidor dedicado e vai ter um custo maior com essa empresa de hospedagem. Vamos ver um exemplo aí de como utilizar uma empresa de hospedagem para estar publicando o nosso website. Para sites mais simples, com pouco fluxo, você pode utilizar uma hospedagem compartilhada. Existem vários servidores aí na web. Por exemplo, peguei aqui de exemplo o HostGator. Então na HostGator você vai vir aqui, vai criar uma conta, vai escolher o seu plano de hospedagem aqui. Você escolhe o plano de hospedagem. Se for um site simples, você pega com menor fluxo aqui. Vai cadastrar. E assim que você pagar, estiver tudo ok, você vai acessar o seu painel de controle aqui do HostGator. Ele vai te enviar um e-mail com todas as informações de acesso. Assim que você fizer todas as informações de acesso, você tem que linkar o seu registro .com.br ao seu servidor de hospedagem. Para isso você vai acessar a sua conta. Posteriormente, na sua conta, você vai clicar no seu domínio. E a parte mais importante é acessar aqui essa parte de DNS. Aqui você vai clicar em alterar servidores de DNS. E aqui no painel do HostGator, no seu painel de hospedagem, você vai acessar o cPanel do seu painel de hospedagem, que é a parte de gerenciamento do seu site. Aqui no caso, à direita, ele já vai te dar os seus DNS para você estar colando aqui no seu registro .br e salvando os dados. O seu DNS é o que linka o seu servidor de hospedagem ao seu registro .com.br. Então, você copia os dois DNS. Caso não apareça no seu cPanel, você tem que pedir a sua empresa de hospedagem para te passar esses endereços de DNS. O importante é você vir no registro .br e salvar os DNS aqui, que vai linkar o seu .com.br ao seu servidor de hospedagem. Assim, quando a pessoa digitar o seu site .com.br, já vai aparecer o seu site que estiver no ar. Então, definido o registro, definido o servidor de hospedagem, basta agora a gente enviar todo o nosso código-fonte para o ar, para o nosso servidor de hospedagem, para que ele fique disponível online. Então, vamos ver como fazer isso. Existem várias maneiras de fazer isso. Você pode fazer isso através de um gerenciador de arquivos, de um FTP, e também através de um deploy, através do terminal de comando. Vou explicar de uma maneira mais simples, que seria através do gerenciador de arquivos do próprio servidor de hospedagem. Bora lá, então. Nós iremos acessar o gerenciador de arquivos, do cPanel aqui mesmo. Vamos acessar o public.html. E aqui, eu vou vir aqui na minha pasta www, dentro do seu âmbito 64, e vou adicionar para arquivo, do tipo zip. Então, salvei como zip aqui. Aqui, voltando no cPanel, eu vou carregar esse arquivo zip. Não pode ser RAR, tem que ser zip. Então, ele vai carregar. Aqui, agora, eu vou extrair esses arquivos. Vou dar um extract aqui. Extrair esses arquivos. E agora, eu vou acessar aqui o meu domínio, fulano de tal .com.br. Você coloca o seu domínio aí que você registrou. E repare que agora o nosso site, ele está online. Então, o nosso site já está online. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é registrar o domínio .com.br, registrar um servidor de hospedagem. Assim que os dois estiverem disponíveis, você pega o DNS do seu servidor de hospedagem e cola lá no site do registro.br. Assim, você vai linkar os dois. Posteriormente, você vai no seu cPanel da sua hospedagem, envia os seus arquivos para o ar. E assim, o seu site já vai estar no ar. Assim, você consegue concluir todo o deploy do seu site. E ele vai aparecer online. E você pode começar a divulgar o seu site para as outras pessoas. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do curso. Desde já, eu peço a vocês, deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, que isso ajuda bastante o Web Design em Foco. E caso vocês queiram adquirir esse projeto, entre em contato pelo e-mail do Web Design em Foco, que a gente envia para você por um preço pré-estabelecido, para que você possa treinar o seu grid aí. Ao fim do curso também, a gente está disponibilizando o certificado. Veja o próximo vídeo, que é o vídeo do certificado, onde você poderá adquirir também o seu certificado de CSS Grid. Então é isso, moçada. Por hoje é só. Nos ajude também fazendo uma doação aí no nosso portal. Afinal, nós não temos lucro nenhum com o canal. Todo o conteúdo é gratuito. E cada contribuição de vocês nos ajuda bastante a continuar com o conteúdo gratuito. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.